Olá! Voltei aqui, hein? Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Menotti Delpiquia, isso mesmo. Menotti Delpiquia, ele foi muitíssimo importante para que tudo desse muito certo na semana de arte moderna. Isso aconteceu tudo em 1922. Pois bem, você sabia que um artista, ele só consegue ter sua fama se ele tiver um bom escritor ao lado? Isso mesmo. Ele precisa ser reconhecido e para ele ser reconhecido, alguém precisa falar bem dele, não é? O que adianta? Eu vou ficar lá pintando, pintando, mas ninguém vê minha obra, ninguém faz uma boa crítica de arte. É, não tem divulgação nenhuma. Muito triste, não é mesmo? Então, Menotti Delpiquia, ele era escritor e ele também era jornalista e ele escreveu muito sobre a arte moderna. Além de tudo, ele também pintava e também era poeta. Isso. Ele também tem livros, sabia? Muito bem. Agora você sabe mais um pouquinho da importância de um jornalista na arte. É, um artista só vai conseguir ser um bom artista bem famoso se ele tiver um bom biógrafo. Quem é que sabe o que é biógrafo? Aquele que conta um pouco da vida das pessoas, sabe? Então, coloca lá tudo que sabe sobre ela, a biografia, né? É um texto falando da vida dela. Isso mesmo. Onde ela nasceu, quais são os tipos de arte que ela faz. É, muito legal, não é mesmo? Bem, conheça mais sobre o trabalho do Menotti Delpiquia. Aí, na descrição do vídeo, vou colocar alguns links para vocês verem, tá bom? Então, é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau!